Olá daqui da Portugal dos Atenados Bom... Vamos estar aqui... Vou estar aqui eu A fazer um vídeo Para o canal do da Portugal Com vossos podem estar a ver Porque ele não posta vídeos já há tanto tempo Ele... Depois eu vou tentar fazer um vídeo Vou estar aqui a fazer com Uma prevista na verdade em nível 4 Porque... Não vou morrer... Vou só aqui estar a fazer com as minhas armas Já vos vou mostrar as minhas... Lindas... Haha... Bom... Um vou que eu também vos quero mostrar Vejam... Isto carrega sozinho Estou aqui com a Ashley E... Assim vamos dançar a Ashley Espera... No Ashley... Olha para mim... Olha para mim... Seu estouro... Dançar... Canta bem... Yo, 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 yo... E agora uma música espetacular Estou só aqui a fazer uma brincadeira Nem tens tempo de fechar com o líder mascarinha né Pront... Já chega de brincadeira vamos entrar em ação Como vocês podem ver Eu tenho hoje todo... Tenho todas as minhas armas tonadas Ao máximo... Este canhão de mão é muito Tiro... Tiro a cabeça algo... Pronto... Vamos lá... Querem ver... Tirar o rato de tela... Preço desculpa... Porque eu estou a jogar em janela... Numa janela... Não estou... Não estou a jogar normalmente... Pronto... Vamos seguir... Vamos lá... Nook... Agora eu não dei a escra... Numa hora eu não dei a escra... E onde é o Kato? Não desmatem... Eu podia estar a fazer novo no Resident Evil 5... Mas esperei a inovar um bocadinho... Como o outro video foi no Resident Evil 5... Como no meu escenario... Vou estar aqui a fazer este mesmo... Pronto... Ah... Mais uma notícia boa que eu vos queria dar é... Cheguei aos 100 inscritos Quero agradecer-vos muito A toda a gente se inscreveu Espero que vocês continuem a inscrever E eu ainda inscrever no vosso Claro Eu me inscrevo e toda a gente se inscreve no meu E é isso mesmo Prontos É mesmo também para agradecer E vamos estar aqui a fazer o Resident Evil 4 Uma parolice Prontos parolice também não Vamos estar só a fazer aqui um videozinho Atenção mesmo para não parar com Para o de Portugal não pararem Não ter o canal tão parado O cara do miojo Mas ele com miojo não tem praia O miojo já tem Uma pistola Mais pistolas E o nosso dinheiro é tão grande Ha ha Bom Como vocês podem ver eu tenho este lança-missé especial Para matar o Sadler Então O que é que eu vou fazer? É a minha metriadora É a Tempi E E Eu posso vender mais E Eu posso vender mais Uma tinta que eu não quero vender Então eu vou vender as minhas Então eu vou vender as minhas Minhas do rifle Deu isso Comprei Vou comprar aqui um Um Uma tinta minhas Quero ver como é que isto fica no máximo Uma tinta minhas Mais a sua Mira especial Espera um pouco Espera um pouco Então cara Preciso de Pôr isto bem Bem arrumadinho Esta arma está aqui a mais Vou descartar Vou descartar E vou tornar este Este coisito ao máximo E Que 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 Querem ver? Agora tenho tantos, tantos... É isso aí, fica! Só mesmo para... Para divertir um pouquinho... HA! HA HA! Eu sou do mal! HA HA HA! Ah, este caiu! Este caiu e agora? Este caiu e agora? É, este, este! Fica! Espera, aqui, anda cá! É esse mesmo! Galera! Vejam bem! HA HA HA! Ah, que divertido! Ah, que coisa gostosa! Deixa eu ver! Ah, beleza! Ah, vamos lá! Querem ver? Ah, o Leonor morreu! Não, 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 não! Ah, cacete! O que foi isso, cara? Ah, vai tomar no cu! Ah, merda! Ah, merda! Já fiquei de mau humor só por isso! Fude! HA HA! Ah, cara! Eu não vou morrer, mano! Está sendo tão divertido! Não, não, não! Ah, mas eu não vou morrer! Ah, quer que vai matar a Ashley? Ah, que foi isso! Ah, que foi isso! Ah, cacete! Quero matar a Ashley! Por isso O meu vídeo vai ficando por aqui E é isso mesmo Até o próximo vídeo E eu vou só matar Vou me matar Pronto Se diz que ele vai ser divertido Olha O que foi isso? Ah cara Bem enganado Morri Então a Esther vai ficar sozinha Vai ser raptada E até o próximo vídeo